Aí, eu não ia falar na tua frente, né, que você ia abrir fuga daí, né? Mano, eu não posso ser preso! Hã? Por que não? Mano, eu não posso ser preso, mano. Eu tenho um cara muito poderoso, ele mandou na porra toda, mano. Ele me mandou mensagem, eu não posso ser preso, mano. Tira o senhor. 3h30 da manhã! É eu que tiro. Puta que pariu! Por que você não pode ser preso? Eu posso mandar uma mensagem antes, mano? O senhor tem direito a um advogado e uma ligação, entendeu? Porra, eu preciso dessa ligação demais, mano. Lá na cela, lá a gente desce.